Tenho em meu coração a certeza de que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eterna riqueza, está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sei que me darás na interna o céu, grande abortado galardão Com testemunho a levarei comigo, se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sei que me darás na interna o céu, grande abortado galardão Vivendo sempre em doce a esperança Em Cristo sinto o divinal prazer Receberei no céu a minha herança Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor Sei que me darás na interna o céu, grande abortado galardão Amém Amém Amém